E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. E muitas pessoas me perguntam, Vertão, como que eu coloco o percentual de bateria aqui na barra de status nos aparelhos da Motorola? E muitas pessoas recorrem a aplicativos da Play Store, mas saiba que não é preciso, tá? Você consegue colocar o percentual da sua bateria aqui no seu aparelho Motorola nativamente. Porque realmente é um saco você não ter a bateria aqui em cima e ter que sempre deslizar o dedo para você saber o percentual de bateria. Isso realmente é muito ruim só até agora, porque eu vou te explicar como fazer. Tá vendo essa engrenagem aqui, pessoal? Basta você segurar o dedo por alguns segundos, ela vai girar, olha só, vai vibrar o celular e quando você soltar ele vai correr para a direita. E aí você vem aqui no modo sintonizador. Você vai ver que no seu painel de configurações, quando você entrar em configurações, você vai ter agora a opção sintonizador System UI. E agora basta você clicar aqui, vou colocar aqui, entendi, e barra de status, quando você desce, olha aqui, olha aqui, bateria. Você tem a opção bateria e aí sempre mostrar porcentagem. Pronto, olha só, o seu percentual de bateria aqui na sua barra de status. Esse é o Moto Z2 Play, tá? Vou fazer aqui no Moto G5 para você novamente, para você ver. Repare que eu vou segurar, o celular vai vibrar, assim que ele vibrar eu solto, a engrenagem corre para a direita, ele já dá até aqui, ó, parabéns, o sintonizador está habilitado. E aí basta eu ir aqui no sintonizador, entendi, barra de status, tem várias outras opções, tá? Mas isso eu vou mostrar em um outro tutorial, e aí sempre mostrar porcentagem. E lá está ela, aqui na sua barra de notificações, fácil, simples. Se essa dica te ajudou, deixa o like. Não esqueça também de seguir o canal e habilitar as notificações, para você não perder mais nenhum vídeo aqui do Android for All. Obrigado por assistir, desejo tudo de bom para você, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!